Quer ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo da estética? Assista ao vivo o programa Estética na TV, toda segunda-feira, às 20h. Profissionais renomados e especialistas ensinam todas as dicas e informações sobre saúde, beleza e bem-estar. Acesse www.esteticanatv.com.br e participe do programa enviando sua pergunta. Não se esqueça, toda segunda, às 20h, Cristiano dos Santos comanda uma nova entrevista ao vivo. Perdeu a entrevista? Acesse o site e assista. De terça a domingo, a reprise do programa. Neste programa, você irá aprender o que é a cavitação. Qual a diferença entre os tipos de ultrassom? A diferença entre ultracavitação focada e plana. Compre em ver seu mecanismo de ação. Quais são as suas indicações e contra-indicações? Horário de Brasília, 20h. Isso mesmo, repita. Horário de Brasília, 20h e começa agora mais um programa Estética na TV. É isso aí, pessoal. E você que está curtindo de montão o Instagram, eu estou ficando cada vez mais feliz. Cada vez mais curtido no Instagram, corre lá, curte o Instagram do programa Estética na TV, que já está com um monte de gente curtindo. E também, você quer participar pelo WhatsApp, você vai ligar, você vai acessar no 1199-514-8680 e vai mandar sua pergunta. E aí, Ivanilda de Sorocaba, aqui do interior de São Paulo, pertinho da capital, já está mandando um beijo, está na Estética há um pouco mais de um ano. E está agradecendo por assistir o programa Estética na TV na vida dos profissionais. Obrigado, Ivanilda, pela sua presença, que é a primeira vez que ela assiste ao vivo, hoje, ela quer assistir no YouTube. E você também pode assistir no YouTube. Lá no YouTube, inclusive, tem já o programa da Semana Patata lá no YouTube. No YouTube, você pode acessar lá, dá curtida. Todo mundo assiste, mas ninguém curte, ninguém comenta? Curte e comenta. Também tem o Facebook, quantas pessoas, 95 mil fãs no Facebook. Estava cada vez aumentando mais, chegando a 96 mil. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência também, por toda essa... Bugiu a palavra. Todo esse tanto de gente participando também, curtindo, compartilhando todas as coisas do programa. E olha só, a gente tem um quadro todo dia, não é isso? Todo dia tem almoço com protocolo, um protocolo de estética diferente ao meio-dia que a gente vai ver agora. Para você que gosta de protocolos de estética, chegou o quadro Almoço com Protocolo. Todos os dias no horário do almoço, ao meio-dia. Acesse www.esteticanatv.com.br e confira. Ah, e conta para as suas amigas, elas vão adorar. A gente já viu aí o que a gente vai aprender no programa de hoje, agora eu quero saber quem é a convidada de hoje. Fala para mim aí, quem é a convidada do dia de hoje? Flávia Firola, fisioterapeuta, especialista em dematofuncional, consultora da Bioset e docente em pós-graduações na área de eletrotermofototerapia. É isso aí pessoal, é a Flávia que está aqui do meu lado. Corta para a Flávia, minha gente, corta para ela, olha só. Flávia, muito bem-vinda ao programa Estética na TV. Obrigada, Cristiano. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite para falar de ultracapitação. Isso mesmo. Não é isso? Isso mesmo. Vamos falar sobre esse assunto? Vamos lá. Está em alta, né? A ultracapitação hoje é um aparelho muito bem visto aí nas clínicas, né? Muito bem cortado, para redução de medida, para celulite, a mulherada está doida. Está doida para trazer esse aparelho. Agora me diz uma coisa, tem um monte de nomenclatura, não tem? É ultracapitação, lipocavitação, focada, baixa frequência, alta frequência. Qual que é a diferença? A gente tem vários nomes, né, no mercado. O termo técnico é a ultracapitação, então, entre nós, profissionais da área, aqui na entrevista a gente usa muito o termo de ultracapitação, mas comercialmente esse termo não é tão legal. Então, lipocavitação é o nome mais vendável, é o nome mais comercial. Então, como a gente tem, hoje a gente vai falar, né, da lipocavitação plana e da focada, as pessoas também costumam chamar a focada de alta potência ou de alta frequência, né, que seria o termo mais correto, e a ultracapitação plana de baixa frequência. Então, é tudo sinônimo, né, e aí a gente usa mais ultracapitação e lipocavitação para venda na clínica. Aí tem a alta frequência? É, aí aparelhos de lipocavitação focalizada, eles são geralmente em megahertz, que a gente chama de alta frequência, e os de ultracapitação plana, que faz o zumbi do ouvido, que você já me perguntou, eles são considerados de baixa frequência porque eles são em kilohertz. E é um ultrassom? Ele é um ultrassom diferenciado para promover esse princípio da cavitação no tecido adiposo. Agora me diz, o que é cavitação? Cavitação é um fenômeno, né, o que é ultrassom primeiro, né, ultrassom ele é um recurso de eletroterapia, que é um recurso mecânico, onde a gente tem uma onda mecânica que não é audível ao nosso ouvido, por conta da frequência que ele tem, e o ultrassom tem essa propriedade, esse efeito fisiológico de gerar esse efeito cavitacional, ou a cavitação que a gente chama. E esse efeito cavitacional, na verdade, ele é a formação de bolhas de gás em algum tecido que já existe. Bolhas de gás? Bolhas de gás. Então a gente tem bolhas no nosso corpo, e a cavitação faz o quê? Ela mexe com essas bolhas, fazendo alteração no volume dessas bolhas. Então isso gera uma diferença de pressão, e aí a partir desse mecanismo, dessa formação das bolhas, a diferença de pressão, a gente vai conseguir gerar um efeito fisiológico no meu tecido. Esse é o efeito fisiológico da cavitação? Não, esse é o efeito só da cavitação. Da cavitação. Isso. Aí o que essa cavitação faz no tecido adiposo? Então nós temos as células de gordura, que são chamadas adipócitos, né, dentro do adipócito a gente tem a gordura armazenada na forma de triglicerídeo. Quando a gente tem esse processo cavitacional, eu tenho formação de várias bolhas nesse tecido, e essas bolhas, elas começam a incidir na parede, na membrana ali dos adipócitos. E aí como elas têm diferenças de pressão, elas acabam fazendo microtraumas, que é um processo que a gente chama de apoptose do adipócito, e aí a gente tem microtraumas na parede do adipócito, e aí extravasa o conteúdo do meio intra, né, celular, pro meio extra, que é a gordura. A gordura extravasa, sai do adipócito. É, a gordura sai em, vamos chamar em micropedaços, eu sempre faço uma comparação meio esdrúxula, mas é como se eu tivesse uma bola de gude, mais maleável, e aí ela fica em micropedaços. Então isso gera um processo inflamatório naquele local, no tecido adiposo. E aí a gente tem a entrada, né, a chegada de receptores específicos, então percebendo esse local que foi lesado, que teve essa apoptosezinha, né, esses microtraumas, a gente tem chegado de citocinas, que a gente fala, que são adipocinas específicas, que vão recrutar macrófago pra área. O macrófago é o grande responsável por fazer a fagocitose, a limpeza desse local, dessas células que acabam sendo, né, lesadas. E aí por conta da ação dessas adipocinas, a gente tem liberação de fatores que vão estimular a cascata lipolítica. Então a lipólise entra em ação transformando essas moléculas que extravasaram, os triglicerídeos extravasados, em moléculas menores, que é o ácido graxo e o glicerol. Então aí eu fiz o processo que a gente conhece tão popularmente como quebra de gordura, né, que é a lipólise, e aí o ácido graxo ele vai ser transportado pra circulação via albumina e o glicerol ele vai pro fígado pra ser metabolizado. Se eu fizer uma atividade física eu vou utilizar esse glicerol. Foi tão ruim, viu? Se eu fizer uma atividade física eu vou utilizar esse glicerol. Então no meu metabolismo é muito importante que tenha uma atividade associada nesses procedimentos de redução de gordura. Se eu não fizer atividade, meu organismo vai reutilizar essa gordura como fonte de energia. Isso até o Jones explicou no vídeo que a gente tem lá no YouTube, exatamente sobre isso. Agora a gordura, quando ela extravasa lá do adipócito, ela vai pra corrente sanguínea? Não, a gordura em si não, tá? A gordura ela é uma marca molécula. Isso é pergunta de língua, hein? Não, claro, muito boa pergunta. A gordura que extravasa, ela tá só ali no meio, do lado dos adipócitos mesmo. Ela não pode sair dali como essa forma de gordura, porque ela é uma macromolécula. Ela é muito grande pra carrear, pra passar nos meus sistemas. Então eu preciso ter os receptores específicos chegando ali, os hormônios, que estimulem mesmo a quebra, né? A lipólise. E aí eu vou transformar então essa gordura em micromoléculas, que aí consegue ser carreadas pra poder ser excretada no meu organismo, né? Então é excretada, se eu fizer uma atividade física, eu utilizo, eu utilizo essa gordura como fonte de energia pro meu metabolismo funcionar. É. Não gasta o músculo, gasta a gordura. Exatamente, pra transformar aí o glicogênio no músculo, numa musculatura mais forte. Olha que maravilha, hein? Não tem que nem você, né, Cris? Tá. Olha, o pessoal tá participando aqui, tem um rapaz, acho que ele é de Goiânia, ele não tá conseguindo acessar, mas é só apertar F5, participe aí pelo WhatsApp, mas quando participar, manda o seu nome, porque aqui só aparece o telefone. O DDD, o telefone e tudo mais. Mas participem, coloque o nome aí, e quem não tiver conseguindo acessar, é só apertar F5, que vai atualizar a página e vai poder assistir. Agora tem um barulhinho chato numa parede de lipocavitação. Eu lembro que eu fiz uma vez, e aquele zumbido no ouvido, assim, incomoda um pouco, não é nada de outro mundo, mas incomoda um pouco. Por que que tem esse barulho? Porque nós temos esse tipo de ultracavitação, que nós chamamos de ultracavitação plana, ou ultracavitação de baixa frequência. Então, por exemplo, eu trabalho com o MaxiShape, que ele tem um ultrassom, uma ultracavitação de baixa frequência de 38 kHz. Quando nós temos essa frequência de kHz, essa onda, por ter essa baixa frequência, ela faz uma vibração no nosso tímpano, e é onde faz esse barulho agudo no nosso ouvido. Então, sempre que você estiver deitado, recebendo uma ultracavitação, e ouvindo esse barulhinho, esse zumbido, que a gente chama de zumbido, é uma ultracavitação de baixa frequência, que a gente chama. Olha. Tá, e aí ela tem esse efeito. Aí faz o zumbidinho. Faz esse zumbidinho. Diferente da ultracavitação focada. Então, nós temos outra ultracavitação, que a gente chama de ultrassom focado, ou high fuel, que é ultrassom focado de alta intensidade. E aí, como ele tem a frequência de megahertz, ele não consegue ter esse barulhinho audível, não está próximo da frequência que a gente consegue ouvir. E aí, ele não faz esse barulhinho no ouvido. Mas a gente tem uma percepção de formigamento no local onde é aplicado o ultrassom. A Daniele já colocou o nome dela aqui. Feito até uma... Acho que é uma pergunta que eu vou comentar. Mas se eu não me engano... Daniele, se eu estiver errado, você me confirma. Se eu não me engano, foi a Daniele que postou esse dia no Facebook. Está cansada das amigas delas. Ela faz o curso e as amigas querem que ela ensine. Tem que procurar... Até a Fernanda Pereira também fez um texto sobre isso. Tem que procurar o professor, não é? Eu fiz um curso com a Flávia, aí eu vou... Só repassar as informações. Não dá, né? Será que foi você mesmo, Daniele? Eu estou enganado. Eu acho que sim. Responde para mim. A Daniele, acho que é do interior do Rio. E ela está falando assim... Já ouvi de uma professora... O que tem de professor por aí falando besteira? A gente sempre ouve. Que a lipocavitação não é um bom tratamento para quem tem... Ah, isso aí talvez seja uma coisa boa. Não sei. Para quem tem colesterol e triglicerídeos altos. Isso, é verdade. É verdade, tá? Uma das contraindicações... Nós íamos chegar lá, mas... Uma das contraindicações dos recursos de ultracavitação, tanto da focada como da plana, é realmente esse aumento de colesterol e triglicérides no sangue. Por quê? Quando a gente faz esse procedimento, a gente tem o processo lipolítico. Então, eu estou metabolizando a gordura. E se o cliente já tiver uma alteração na taxa lipídica, pode sobrecarregar. Tudo bem, já está comprovado que essa sobrecarga não é nada que comprometa o funcionamento. Mas a gente nunca sabe o que o cliente vai fazer depois que sai da clínica. Então, por precaução, claro, a gente evita de fazer nesse perfil de cliente. Que maravilha. Temos um ilustre assistindo aqui. O professor Fábio Borges está assistindo o programa. Ele que terá um futuro entrevistado, está dizendo lá, ele está fazendo... Carioca é tudo enjoado, né? Olha só. Estou aqui em casa fritando camarão e ligado em tudo que você está falando. Ainda bem que eu não gosto de camarão, que eu tenho alérgico. E já lhe digo que você vai ter que colocar tudo isso no livro de ultracavitação. Você tem um livro, você escreveu um... Como que foi? Você escreveu no livro dele? É, o Fábio, ele tem um capítulo, ele tem um livro, tem dois livros, duas edições já, modalidades estéticas, fala de fisioterapia. O Fábio é uma das grandes referências da eletroterapia. E aí, na segunda revisão, na segunda edição do livro, eu escrevi um capítulo de Luz Intensa Pulsada. E agora ele vai lançar, acho que esse ano ainda, né, Fábio? Já que ele está ouvindo a gente, acho que ele pode responder. Vai lançar um outro livro para a área de estética mesmo. E aí lá a gente fala de ultracavitação também. Além de Luz Intensa Pulsada, eu e ele e uma outra colega, a gente fala de ultracavitação. E tem mais livros saindo do forno ou não? Tem, eu espero que saia esse ano. Era para ter saído em agosto do ano passado, hein, Fábio? Cadê? Cadê a data? Ah, Fábio, pelo amor de Deus, cadê essa data? Só dar uma satisfação aqui, o pessoal do WhatsApp. A Ed, da Bahia, está falando que o vídeo não para todo instante, não dá para assistir. Ed, aí o problema é da internet sua aí. A internet no Brasil, ela é muito instável. Então, dependendo da região, dependendo da velocidade da internet, a pessoa não consegue assistir, mesmo não tem jeito. Porque tem pessoas que assistem perfeitamente e tem outras que, às vezes, têm algum probleminha. Mas esse probleminha é em relação à sua internet aí, a qualidade que chega, porque, às vezes, a internet está... Fala que é um mega, mas chega com um meio... Outra velocidade, é. Outra velocidade, aí a gente não tem o que fazer. Aí, a única coisa que resta é assistir no YouTube depois. E a aplicação tem um tempo... Que o ultrassom parece que é 20 minutos apenas, né? Ultrassom convencional. O ultrassom... A cavitação, ele também tem um tempo pré-determinado? É, é que... Então, vamos lá. Nós temos duas modalidades, né? Então, nós temos o que a aplicação é focada e que a aplicação a gente chama de aplicação plana, dinâmica. Na ultracavitação de baixa frequência, que é o de kHz, que faz o zumbido no ouvido, a nossa aplicação é com um movimento dinâmico muito similar ao que a gente faz no ultrassom convencional da estética, de 3 MHz. Então, a gente vai dividir por quadrantes a área e, geralmente, a gente executa movimentos dinâmicos de 5 minutos em cada quadrante. Recomenda-se para que a gente tenha tempo hábil ou até de fazer outro recurso que nós trabalhemos com 40 minutos de aplicação no total da terapia, tá? Porque uma das combinações que a gente preza muito é associar a rádio frequência, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, para a gente ter tempo hábil e não ficar tanto tempo com a cliente, a gente preza 40 minutos. Então, isso dá para fazer pelo menos duas áreas, geralmente, tá? Já na ultracavitação, que a gente chama de ultracavitação focada, a gente não tem esse tempo restrito. Por quê? Como a aplicação é pontual, a gente faz vários pontos e esses pontos têm um tempo de disparo. Às vezes, para fazer um abdômen, a região central toda, superior e inferior, a gente gasta em torno de uma hora. Então, não tem muito... Na focada, onde o disparo são pontual, onde o disparo é pontual, a gente não tem muito esse bitolamento aí com o tempo de aplicação, tá? É um pouco diferente do que a gente tem nos ultrassomis convencionais mesmo, de 3 MHz. Eu vou aproveitar aqui a deixa da Cristina, ela é lá de Porto Alegre, está assistindo o programa, ela curte bastante, e ela está fazendo uma pergunta que é que ela usa o endermo após a sessão de lipocapitação. Se pode, se dá um bom resultado. Pode usar, Cristina, desde que a sua cliente não tenha flacidez tissular, tá? Isso é muito importante, porque uma das grandes queixas dos clientes, de uma forma geral, toda vez que a gente diminui o tecido adiposo, elas percebem que, às vezes, sobra um pouco de pele. Então, se a sua cliente já tiver uma flacidez, ela vai perceber isso piorando com o uso da endermo. Eu acho que, pra mim, uma das melhores técnicas de casamento com a ultracavitação é a radiofrequência, tá? A endermo vai ajudar você a modelar, pode usar não e uma contraindicação, mas a ressalva é pro cuidado da flacidez, se ela já existir. Olha, a Fátima está fazendo uma pergunta bem muito pertinente, porque esses dias, alguém postou no YouTube, falando isso, comentem o vídeo no YouTube, gostou, não gostou, comenta, curte lá. E a pessoa falando que a professora dela falou que a esteticista não pode usar ultrassom de alta potência. Ultrassom, não captação, ultrassom de alta potência. É verdade isso? Não. Nós não temos nada que proíba, nada que proíba. Não é recurso invasivo, nem o de grande potência, que é o de grande superfície, nem a ultracavitação. Não tem nada invasivo isso, não tem nada que limite o uso por algum profissional específico. Essa informação não procede. É mentira. Pode usar. Estão mentindo pra você. Eu falei pra ela e pedi a lei que o professor pede lá, só acredita no que o professor está falando, não pede pra ver, né, exatamente se é verdade ou não. agora a Edi, vamos dar um beijo pra Edi, que ela falou que vai assistir depois, que está baixando todos os vídeos e assistindo depois. Isso mesmo, baixem os vídeos, assistam depois, curtam o programa Estética na TV que é feito pra vocês. E agora, vamos para um break, um intervalinho pra gente dar uma respirada, tomar mais uma água e daqui a pouco a gente volta com mais programa Estética na TV com a Flávia Pirola que tem um capítulo no livro do Fábio Bordes. Isso aí, seu próximo convidado. Beauty Dermo com tratamentos corporais e faciais em um só aparelho. Talvez por isso o Vácuo e Dermo seja o queridinho das clínicas de estética. Equipamento versátil que oferece uma gama enorme de possibilidades com suas ventosas diferenciadas que fazem desde a limpeza de pele até o tratamento da gordura localizada. Tudo isso sem contar que você tem a possibilidade de acoplar o peeling de diamante e conseguir resultados sensacionais com a microdermo abrasão tanto no corpo como na face. Acesse agora www.lojaestetica.net e adquira o seu Vácuo e Dermo HTML Já viu algum tratamento para celulite que na primeira aplicação você já sente a diferença? O Cell Burst da Medicatriz possui 25 mecanismos de ação que tratam a celulite de maneira eficaz e com resultados visíveis na primeira aplicação. Além do que em 28 dias você diminuiu 2 centímetros. Sim! 2 centímetros! Resultados comprovados e ação eficaz é com a Medicatriz. Compre Medicatriz pelo telefone 11-2959-2775 ou 11-3564-9390 ou procure um distribuidor em sua cidade. Para isso, consulte www.medicatriz.com.br barra distribuidores Medicatriz pra gente ser feliz! Medicatriz E por falar em HTM olha só tem também um aparelho de laser muito legal pra você assistir. Vamos ver agora? O Fluence é um equipamento de laser de baixa frequência para estética com a mais alta tecnologia para tratamentos estéticos e dermatológicos através da inovadora tecnologia de LEDs e laser podendo trabalhar em conjunto com tratamentos como estrias celulite melasmas rejuvenescimento e muito mais além disso Fluence pode ser trabalhado na fisioterapia na acupuntura e também tratamentos capilares um produto com tecnologia HTM e registro no Ministério da Saúde. Esse maravilhoso aparelho você encontra na loja estética é só ligar 1129592775 ou na loja virtual www.lojaestetica.net Você sabia que você pode anunciar os cursos aqui no programa Estética na TV? Quer mais alunos? Quer lotar a sala? Vem anunciar no programa Estética na TV e nós temos aqui uma agenda de cursos primeiro a Kátia Nunes que terá o curso de spa lá no spa Serra Morena vamos mostrar a imagem Imagine você passar uma semana em um spa com Kátia Nunes Tire suas tão sonhadas férias se aperfeiçoando nas melhores técnicas de spa Você aprenderá inédita técnica Relax Harmony e mais Masso Reduz Fitness Massagem Havaiana Lumi Lumi Curso Personal Skin Anatomia e Fisiologia voltada para técnicas de spa Laser Terapia com foco na estética E você que assiste o programa Estética na TV tem 5% de desconto na sua inscrição Ligue 21 27 29 51 32 ou 21 9 95 34 43 99 E também a Mari de Chiara vai fazer o curso de criolipólise Curso de criolipólise Dia 4 de maio de 2015 com Mari de Chiara da Clínica Chiquetá Informações Ligue 11 42215402 Não esqueça de mencionar que você ouviu pelo programa Estética na TV Se quiser anunciar aqui no programa Estética na TV é só ligar no 11-336-00059 ou mandar um e-mail para estética arroba estética na tv ponto com ponto BR e agora a gente vai ver mais um produto sensacional que é o da Medicatriz Pensando nos cuidados que o corpo deve ter a Medicatriz lançou um creme de massagem que serve para todos os tipos de massagens O creme de massagem Medicatriz possui ginkgo biloba um extrato que possui função hidratante antioxidante e bioenergizante que desenvolve suavidade e elasticidade a pele um produto Medicatriz Medicatriz Olha pessoal e tem mais uma novidade tem um curso de criolipólise do Fábio Borges dia 15 de maio vai ser em São Paulo? São Paulo vai ser em São Paulo então ó 15 de maio em São Paulo curso do Fábio Borges a gente vai colocar na edição para vocês aí o telefone para vocês também terem aí a possibilidade de se inscrever nesse curso sensacional ele mandou até mais um recado está sendo um prazer assistir esse vídeo com a Flávia qualidade alto nível quanto ao livro só falta justamente o capítulo de ultracavitação eu já estou finalizando minha parte e a Flávia fará o remate final o livro já está na editora que editora que é? editora forte forte essa é forte mesmo em processo de confecção estamos correndo para lançá-lo no final do ano ainda? tá vendo? pensei que ia lançar mês que vem o nome dessa obra é terapêutica e estética abraços é isso aí final do ano mais um livro quentinho mais participações vindo aqui agora o rapaz que é acho que ele é de Goiânia mesmo ele o Ricardo Avila ele fez uma pergunta aqui que fez dois cursos com grandes profissionais da área de dermatofuncional em um deles o professor afirmou que na ultracavitação acontece o processo de apoptose e já em outro curso a professora afirmou que acontece o processo de lipólise gostaria de saber qual a sua explicação doutora Flávia como ele chama ele colocou o nome? Ricardo Avila o Ricardo o Ricardo a minha explicação é que ocorre um processo apoptótico e em decorrência desse processo apoptótico desse processo inflamatório que acontece a gente consegue fazer né a mediação de substâncias que vão induzir o processo lipolítico então uma coisa é consequência da outra eu tenho o processo cavitacional a formação das bolhas que fazem a diferença de pressão gerando esse microtrauma por conta disso a gente tem o processo inflamatório com a chegada de macrófagos e algumas citocinas presentes no local como o fator de necrose tumoral que recruta o macrófago para a área e a interleucina por exemplo vão desencadear um chama macrófago e outras citocinas são responsáveis por desencadear o processo lipolítico através da lipase hormônio sensível então a lipólise é decorrente desse processo apoptótico a minha explicação para você é essa maravilha é verdade porque ali houve uma coisa de um professor acontecem as duas coisas então é tem que ter na ultracavitação o resultado final tem que ser a lipólise para a gente conseguir ter essa redução no volume da gordura para conseguir reduzir a medida agora repete para o leigo entender que eu sou leigo na verdade o que é a apoptose a apoptose é uma morte celular programada que a gente chama o que acontece na criolipólise sim por outro mecanismo por outra via mas como resultado final é para chegar nesse local então o que é a gente promover traumas de alguma forma em alguma estrutura no caso da cavitação a gente vai promover esses traumas na membrana do adipócito então eu faço aquelas lesões como se fosse a bola de gude que eu dei aquela explicação para poder fazer levar isso para algum lugar que é o meio extracelular ali para chegar o macrófago deixar tudo que era grande em pedacinhos pequenos para isso conseguir ser excretado do meu corpo e eu reduzi o volume do adipócito o macrófago é uma célula que ele vai fazer a limpeza dos ejetos celulares desses traumas é como se ele fosse um vestido que comesse ali que fizesse toda a faxina ali do local maravilha eu só vou aprendendo nesses programas e qual o periodo de cidade de tratamento quanto tempo a pessoa pode fazer quantas sessões de quanto e quanto tempo pode fazer todo dia não, não pode fazer todo dia a gente indica intervalos semanais hoje a gente já tem visto algumas indicações de duas vezes por semana mas eu ainda na minha prática clínica prefiro fazer uma vez por semana e associar outros recursos até para ter um controle melhor do cliente o cliente quando ele vem para a estética ele acha que é deitar na maca e sair de lá magro sem ruga e aí muito importante no tratamento de redução de medidas e todo e qualquer tratamento é a colaboração do cliente então para a gente evitar qualquer sobrecarga que o cliente coma muito errado e depois culpe a técnica então eu prefiro ainda fazer o intervalo semanal uma vez por semana uma vez por semana está de bom tamanho e que tipo de gel utilizado é o gel neutro gel com ativo gel de condução não no momento da aplicação para passar o cabeçote esses equipamentos de ultrassom eles não fazem penetração de ativo não faz penetração não faz a penetração de ativo então eu vou usar gel comum base de água mas depois da terapêutica se quiser utilizar algum cosmético para potencializar esse efeito está liberado mas pode usar o gel com ativo ou não? não no momento da aplicação gel neutro gel neutro mesmo foi até uma transmissão de pensamento quando eu fiz a pergunta exatamente na hora a Cristina mandou a mesma pergunta respondido já o gel neutro só para fazer a condução da onda ultrassônica mesmo e tem risco? tem contraindicação? tem tem contraindicações as patologias normais pacientes cardiopatas pacientes com câncer neoplasia isso aí é geral isso é para todo e qualquer recurso e aí aqui a gente faz a ressalva do cuidado do paciente com aumento de colesterol e triglicérides que a gente já comentou para tomar uma certa precaução e pacientes que tenham labirintite quando tem a ultracavitação de baixa frequência e é submetida a esse zumbido no ouvido às vezes ela pode sentir algum mal estar não é uma contraindicação absoluta mas é uma precaução com aquele cliente que às vezes ele pode falar que aquele barulho deixou tonto então para a gente tomar só uma precaução em relação a labirintite e é verdade que pode sobrecarregar os rins ou não tem nada a ver não assim o que se fala muito é da sobrecarga hepática sobrecarregar o fígado né porque a gordura então é burrice do apresentador mesmo não porque o processo de filtração depois também de tudo isso passa pelo rim tá certo o processo final ali de filtração é o rim mas o que se fala muito que se questiona muito é essa questão da sobrecarga hepática porque o fígado é o órgão que metaboliza nossa gordura e eu tô fazendo um procedimento que eu tô metabolizando a gordura por um mecanismo traumático mecânico que é a ultracavitação então a gordura ela vai chegar em micro pedacinhos lá no meu fígado de novo então assim se a pessoa tiver o colesterol aumentado desculpa se ela tiver uma esteatose hepática se ela tiver algum problema no fígado isso pode fazer mal então é uma contraindicação que a gente tem que levar em consideração também além do colesterol trilicérides pacientes com problemas hepáticos também não devem ser submetidos a técnicas não é uma sobrecarga que os artigos comprovaram ser significativa a nível de trazer malefícios reais né na prática clínica a gente não viu isso mas como a gente não sabe nunca a conduta do cliente pós tratamento a gente coloca isso como uma contraindicação e aí preza-se que com o comitante aos equipamentos que fazem a lipólise no caso hoje a gente está falando de ultracavitação a atividade física esteja associada para a gente poder utilizar essa gordura realmente como substrato e não deixá-la acumulada ali no fígado para formar nova gordura e ser redepositada no nosso organismo certo agora a pergunta que eu quero fazer qual é o risco que tem de colocar um aparelho desse na mão de um profissional despreparado qual é o risco o risco aí a pergunta real mesmo quem que está habilitado a usar fisioterapeutas esteticistas biomédicos médicos profissionais da área da saúde que trabalham com essa parte e tem que ter um curso específico o curso é geralmente cursos de pós-graduação os cursos de estética de uma forma geral né pós-graduações em estética o biomédico já tem já vê isso o curso de estética hoje já fala muito disso e aí depois que compra a máquina também tem que conhecer aquele recurso e aí conhecer os quais os benefícios e como utilizar da melhor forma aquele equipamento então assim o risco é fazer uma avaliação mal feita e aí fazer em tecidos de gordura que não precisem realmente ser tratados então tem uma gordura pequena e aí coloca aquele equipamento achando que vai melhorar ou ao contrário também pega um paciente que tem uma gordura mais generalizada do que localizada porque são recursos para gordura localizada né gordura localizada não é generalizada não e aí a gente também tem áreas que não são tratáveis né por algumas máquinas então o cliente não tratar uma pessoa que não conhece às vezes vai fazer em todo lugar a outra cavitação a de baixa frequência a gente preconiza para não fazer na região de papada porque ele tem uma profundidade um pouco maior então a gente tem muitas estruturas importantes está muito próximo de estrutura óssea também então o de baixa frequência que é o que faz o zumbido no ouvido que você comentou a gente pede para não fazer nessa região de papada tá então se pega um leigo que não informa tem uma gordurinha aqui ele já quer tratar diferente da outra cavitação high fuel a gente já tem a profundidade definida então já pode fazer nessa região mas um leigo não vai saber essa diferença a minha amiga está mandando mais uma pergunta tem algum cuidado nos dias subsequentes à lipocavitação não cuidado específico não a gente orienta a prática de atividade física mesmo mas cuidado específico não tem uma alimentação balanceada uma dieta regrada é que não adianta nada né é mas assim no começo talvez ela esteja perguntando porque quando a gente começou a estudar um pouco de ultracavitação a recomendação era que o paciente não ingerisse carboidrato 24 horas antes no dia e 24 horas após né então assim claro que se você faz uma dieta de proteína você perde peso né com muita facilidade o resultado apareceria em qualquer pessoa mas essa recomendação já caiu por terra a gente pede só uma alimentação realmente regrada se a pessoa quer emagrecer mas é mas é pra qualquer é agora é legal logo depois de fazer a sessão correr pra academia ou fazer uma caminhada logo após é é legal é legal se você puder fazer logo após mas a gente tem um tempo assim o que a gente tenta colocar na cabeça do nosso cliente é que ele tem que ser adepto da atividade física né então hoje eu fiz a ultracavitação hoje eu vou na academia correr 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 não adianta também só aquele dia e fazer alguma coisa né eu vou usar ah mas você mandou utilizar aquela gordura em forma de exercício tal eu vou lá e faço hoje mas tem que ter uma prática regular então essa não é uma técnica que é pra uma pessoa sedentária sim nós fizemos testes em sedentárias o que acontece assim teve resultado teve mas aquela gordura que não utiliza porque não faz absolutamente nada só faz a máquina e deita e come vai ter um resultado nós tivemos resultado só que essa gordura ela volta pro fígado e aí o fígado não utiliza como substrato energético isso como forma de energia né pra musculatura pra atividade e aí ele vai formar nova gordura e vai andar pra algum lugar do seu corpo tá não necessário por exemplo ele vai realocar a gordura ele vai realocar em alguma região exatamente então você vai ter resposta vai mas aquela aquela que tem uma alimentação saudável aquela que faz atividade física pra ajudar esse metabolismo é claro que ela vai ter um resultado mais visível muito melhor tá é claro a gente gostaria que todos fossem colaborativos mas a gente sabe que a maioria dos pacientes não são assim a Daniela está perguntando se é legal ter um aparelho como uma plataforma vibratória no espaço pro cliente fazer logo depois é bem importante tá a gente fala bastante da associação da plataforma pós mas o que é importante a gente ressaltar é que não vale só colocar o cliente lá em pé em cima da plataforma e pronto porque ele não vai metabolizar nada então a gente tem que fazer outra cavitação e se for utilizar a plataforma depois a gente tem que fazer associação dos exercícios da cliente então a cliente tem que fazer o exercício isométrico ou um exercício ativo realmente em cima da plataforma pra otimizar esse gasto recrutar a fibra muscular que a gente fala e aí sim utilizar essa gordura que foi desprendida tá e pra terminar vamos falar das associações a gente já falou alguma coisinha mas qualquer aparelho pode se associar ou não é assim comumente a gente associar a plataforma então pós que a gente acabou de falar e a radiofrequência é um dos recursos que a gente mais tem visto a associação então a radiofrequência ela gera calor no tecido pra estimular a produção de novas cibras de colágeno então eu vou reduzir o volume do adipósito com a outra cavitação e ao mesmo tempo eu vou conseguir melhorar a sustentação da pele meu contorno vai ficar melhor agora a Daniela ela reformulou a pergunta se ela como esteticista pode passar esse tipo de exercício isométrico e ativo Dani assim ó esse exercício quando você adquire uma plataforma esses exercícios eles são passados pra você mediante a compra eles tem um treinamento já específico com os parâmetros da plataforma mas é coisa simples entendeu é fazer um agachamento manter sempre o abdômen contraído mas você como esteticista pode passar isso até porque na hora da compra você vai receber essa informação também tá bom né vamos fazer o pessoal realmente perder medida perder medida com esses equipamentos maravilhosos mas tem que acompanhar o conhecimento também não adianta comprar uma máquina uma Ferrari se você não sabe dirigir isso então tem que buscar esses conhecimentos ela tá agradecendo mandando obrigado pra você e eu também queria lhe agradecer a sua vinda hoje tiramos um monte de dúvidas a gente tirou aqui bacana agora quem quiser contratar você pra dar aula porque você também é professora sou professora de pós-graduação professora de pós-graduação da palestra como que faz pra contactar a Flávia pode me mandar e-mail ou me ligar ou mandar whatsapp no 11 985801271 tá o meu e-mail é flá.pirola arroba hotmail.com e tem o flá.pirola arroba hotmail.com tem o meu e-mail comercial também que é onde eu acesso faço muitas palestras né pela Biosete que é a empresa que eu sou consultora que é o suporte arroba biosete .com.br e o telefone de lá é 583 4661 também quero agradecer o convite de estar aqui tá foi um prazer e estamos sempre as ordens é sempre nosso trazer bons profissionais aqui pra esclarecer o povo e tem um monte de gente elogiando aqui ó que adorou que foi muito bom a hora que terminar os bastidores aqui nos bastidores a gente vai dar uma lida aí nos comentários a doutora Flávia de Mais e tudo mais então parabéns e semana que vem tem mais programa de Sete Carna TV semana que vem tem um tema muito legal que é a reflexologia com uma profissional aí que fez reflexologia até no Júlio Iglesias a indicação da Kátia Nunes então a Zilda estará aqui semana que vem no programa Sete Carna TV e até lá com mais uma edição desse programa tão amado pelos profissionais de estética de todo o Brasil beijo do Júlio Iglesias de Crescero e do Júlio Iglesias de Crescero